Vamos a Brasília agora, logo no comecinho do jornal a gente deu destaque, né, o presidente Lula hoje almoçou com os repatriatos que voltaram da faixa de Gaza, também com os parentes palestinos, fez discursos, presidente que segue viagem, né, pra curtir aí uma folga de Réveillon. Márcio Rocha tá na capital federal e traz mais detalhes pra gente, né Márcio? Boa tarde pra você. Oi Fábio, boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Na verdade, o presidente Lula, ele anunciou que ia participar desse almoço, né, mas na prática ele não almoçou, né, ele foi lá só dar um oi mesmo pros repatriados, pra esse grupo de repatriados, chegou lá, ele fez um discurso para essas pessoas que realmente as pessoas almoçaram, né, estavam, eles estavam, né, estão nesse momento no hotel de trânsito dos oficiais que fica ali na base aérea brasileira, aqui de Brasília, né, então, é, não foi um almoço do presidente, ele ofereceu esse almoço e as pessoas comeram lá, enfim, é, e nesse, esse evento ele conseguiu, é, fazer um discurso, né, tinha um púlpito esperando pra ele, por ele lá no, nesse, nesse local, e aí ele deu algumas declarações. Primeiro, ele falou que o governo vai continuar trabalhando pra retirar os brasileiros que ainda estão na zona de conflito entre o grupo islâmico Hamas e o governo de Israel, e afirmou também que vai continuar com as negociações pra conseguir resgatar quem ainda não voltou ao país. De acordo com o presidente, ainda existem famílias que têm parentes retidos no trecho e, nesse discurso também, ele voltou a dizer que o Brasil defende a criação do Estado Palestino e que vai continuar atuando junto à ONU pra viabilizar essa medida, que é o trechinho que a gente vai ouvir agora. Pra dizer pra vocês que não é humanamente possível aceitar o que tá acontecendo na faixa de Gaza. Não é possível a morte de tantas mulheres e tantas crianças. Eu, há muito tempo, defendo a criação do Estado Palestino e continuamos brigando na ONU para que seja construído o Estado Palestino e que os povos possam viver em paz. Exato. O presidente chegou ali por volta de meio-dia de hoje, nesse local, nesse evento, no hotel de trânsito da Força Aérea, da Base Aérea de Brasília, e aí só chegou, né, falou, cumprimentou cada pessoa que tava ali, são cerca de 30 pessoas que estavam lá, e aí depois fez esse discurso e se retirou, voltou pro Palácio da Alvorada. Ele também, né, nesse evento também estavam presentes a primeira-dama Janja da Silva e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo, Paulo Pimenta. E ele falou com a gente, com a imprensa, afirmando que o governo trabalha para a paz, mas voltou a criticar a situação na zona de conflito. O presidente tem sido uma voz muito firme no cenário internacional em defesa da paz, mas também é impossível que a gente possa silenciar diante de uma realidade onde já morreram mais de 20 mil pessoas em casa, 80% são crianças, mulheres e idosos. Não é possível que o mundo assista tudo isso sem que a gente encontre uma solução imediata para a paz. Eu falei que são cerca de 30 pessoas, porque o grupo que chegou era formado por 30 pessoas, mas nesse evento do almoço com o presidente Lula, apenas 21 participaram. Isso porque 9 delas já seguiram para o Rio de Janeiro e também o Espírito Santo, foram para a casa de parentes, enquanto que essas 21 pessoas vão seguir aí para São Paulo nos próximos dias e estão ali esperando justamente regularizar a situação aqui no Brasil para seguir viagem. A gente lembra que mais de 1.500 pessoas e 53 animais domésticos também já foram trazidos ao país e o presidente Lula voltou para a residência oficial, o Palácio da Alvorada, depois desse evento. E amanhã a expectativa mesmo é que ele vá para a base militar que fica no Rio de Janeiro, da Restinga de Marambaia, que fica ali, é um local inclusive usado pelos presidentes da República para momentos de descanso. Então, ele vai amanhã, dia 26, e a expectativa é que ele só volte no dia 3 de janeiro aqui para o Brasil. Enquanto isso, quem vai cuidar da lojinha aqui no Palácio do Planalto é o vice-presidente-geral do Alckmin, Fábio. Muito bem. Então, o presidente Lula deve voltar a despachar só no dia 3 e aí já se preparando para um evento que vai acontecer no dia 8. Já há mais detalhes a respeito desse evento, para relembrar dos ataques do dia 8 de janeiro deste ano de 2023. A gente lembra também que o presidente Lula disse para os ministros, ó, todo mundo aqui no dia 8 de janeiro para participar desse evento, né, que segundo o presidente vai ser importante para o futuro da democracia também no Brasil, inclusive o último dia de Flávio Dino no Ministério da Justiça, justamente por causa disso, não é, Márcio? Isso. E aí, o que a gente sabe é o seguinte, vai ser um evento que deve ser no Congresso Nacional, porque ele chamou, inclusive, os outros chefes de poderes, né, tanto o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. E aí deve ser, a única coisa que a gente sabe mesmo oficial é que esse evento vai começar às 3 horas da tarde. Como é que vai ser esse, quem vai falar, enfim, isso ainda está sendo decidido. Mas a gente sabe que vai ter esse evento aqui em Brasília para tratar justamente de um ano, né, marcar um ano dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Todo mundo vai participar, inclusive vai marcar a data da última, último dia de trabalho como ministro da Justiça de Flávio Dino, né, lembrando que ele foi indicado para uma vaga do Supremo Tribunal Federal. E aí agora fica para a gente saber os detalhes, assim, por exemplo, quem vai falar, quanto tempo, como é que vai ser, se vai ter vídeo, enfim, isso tudo vai ser decidido até lá, até o dia 8 de janeiro. E a gente lembra também, né, que naquela reunião ministerial que o presidente fez nos últimos dias, na semana passada, que foi para prestar contas dos ministérios, enfim, ele convocou todo mundo, né, ele falou que todo mundo devia estar aqui, que falou que quem fosse viajar podia viajar, mas voltava no dia 8, depois continuava a viagem, ou então atrasava um pouquinho para viajar depois desse ato, mas o fato é que esse ato está confirmado, muita gente deve participar, praticamente todos os 38 ministros aqui da Esplanada devem participar desse evento também, inclusive o chefe dos poderes aqui, que também, a gente lembra, né, não somente o Palácio do Planalto foi atingido, mas o Supremo também, o prédio do Supremo foi atingido, e principalmente o prédio do Congresso também foi atingido pelos atos criminosos do dia 8 desse ano. É isso, Márcio Rocha, direto de Brasília, com todas as informações para a gente. Obrigado, Márcio, bom trabalho por aí. Abraço, pessoal, feliz Natal, aproveitando. Feliz Natal, Márcio, boa tarde.